Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Vejo o rosto da felicidade estampado em você. Eu tô profundamente apaixonado. Max está decidido a desafiar os planos de vitória. Tem um assunto muito importante pra resolver. Quem ama, confia. E não esconde nada. Sabia que hoje eu disse ao meu pai que te amava muito? Eu disse a ele que sempre serei fiel. Como ele tem sido com a minha mãe. Nesta terça, 5h15 da tarde. Triunfo do amor. Tchau.